Por mais que você deixasse mais grama, mais mato na sua foto, aqui ia ficar com menos espaço na sua foto, mas ia ter mais atenção. Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos! Esse é o meu canal, Fernando Navarro. Sou fotógrafo, videógrafo, produtor e criador do curso DCF, Desbloqueio Criativo Fotográfico. Seja você iniciante, seja você se profissionalizando. Esse aqui é o caminho pra você. Aqui a gente disponibiliza vídeos gratuitos pra você. Então já senta o dedo nesse like e bora pro vídeo, porque hoje tem análise que eu fiz lá no Instagram. Inclusive, agora eu tô gravando aqui no Instagram e vocês estão vendo depois no YouTube. Tá bom? Tamo junto! O Gus mandou algumas fotos aqui. Ele pediu, cara, analisa essa foto aqui que foi a que eu mais gostei. A gente vai abrir, então, essa foto aqui, que foi a foto que ele mais gostou. O Gus, ele mandou a foto via direct. Várias pessoas mandaram direct pra mim, então a gente vai analisar depois aqui. Aqui a gente tem um pôr do sol muito bonito. O que ele fez de bacana aqui? Ele conseguiu regular a exposição no céu e também aqui nesse gramado aqui, nesse... É mato aqui mesmo? Deve ser um matinho, né? Um gramado, vai. Você deve escolher aonde você quer que o espectador olhe pra sua foto. Você quer que ele olhe exatamente aqui pra essa parte que pra mim é a parte mais bonita da foto? Você quer que ele olhe pra essa parte do céu aqui, que tá mais azul? Ou você quer que ele olhe pra essa parte aqui? Qual parte você quer que chame mais a atenção? Então, primeira coisa, você vai escolher a parte principal da foto. Aqui a gente tem três partes da foto. Vocês dividem comigo aqui, ó. A primeira parte é essa parte do céu aqui, ó. O céu azul, menos destaque aqui nessa parte aqui, tá? Aqui é uma parte de grande destaque, porque é um céu muito bonito. E aqui é a nossa terceira parte de destaque. Então a gente tem três partes nessa foto aqui. Ficou claro pra vocês isso aqui? O que ele escolheu fazer? Ele deixou as três partes em destaque. Ele não priorizou nem a parte de baixo, nem a parte do meio e nem a parte aqui de cima, a parte do céu mais azul. Ele não priorizou nenhuma das três. Fotograficamente, eu dividiria essa foto pra ficar balanceada. Esse céu aqui pra mim, aqui em cima, essa parte aqui que eu estou tapando aqui agora, essa é uma parte que não precisaria ter na sua foto. Você vai analisar o que tá aparecendo aqui no teu celular. O que você quer que apareça aqui de fato? Aí você vai dizer, cara, quais são as partes que eu quero chamar a atenção? Parte de baixo, o gramado aqui. Ele quis colocar essa parte aqui. Ele poderia ter colocado só o céu. Ele poderia ter inclinado o celular pra cima, pra pegar daqui pra cima. Ficaria bacana. Ok. Só que ele preferiu colocar na imagem o gramado. Então, o que eu faria de diferente nessa foto aqui pra que ela ficasse mais interessante ainda? Eu tiraria essa parte aqui, eu enquadraia. Eu pegaria o celular e ia inclinar pra tirar essa parte e pra pegar mais parte aqui embaixo. Ou se ele desse um leve zoom, ele já ia conseguir tirar essa parte aqui do céu que não tá tão interessante. Aí ia ficar toda essa outra parte aqui ia ficar melhor. De exposição, a foto ficou muito bem feita, tá? Porque ela tá muito visual aqui e tá muito visual aqui também. Então, eu procuraria tirar essa parte aqui de cima e também essa linha do horizonte eu ia colocar na minha regra dos terços. Aqui ia ficar excelente a sua foto. Por mais que você deixasse mais grama, mais mato, né, na sua foto, aqui ia ficar com menos espaço na sua foto, mas ia ter mais atenção. Então, tenta deixar dois elementos na foto. Três elementos, assim, fica demais. Então, para pra sua foto, olha pra ela, tenta analisar. Cara, tem dois elementos que chamam atenção? Tem três elementos? O que que tá chamando direta atenção? Tá bom? Tchau. 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 Tchau.